Graça e paz povo de Deus, aqui quem está falando é o cantor Leonil do Paes. Eu também estou participando do segundo concurso de cantores evangélico do mito pentecostal. Pois eu tenho o privilégio, a honra e o prazer de ser cristão, porque Jesus há mais de 23 anos atrás me salvou. E eu amo música, amo louvar ao Senhor, amo compor. Jesus me deu o privilégio de gravar 15 CD para a honra e glória do Seu nome. E hoje eu quero louvar ao Senhor com o hino que tem por título, Pai, boa glória. Pai, eu preciso tanto te falar da minha vida e te contar tudo, meu Deus, Rei meu. Mas, Pai, te confesso que eu errei e muitas vezes até te neguei, mas eu preciso te ouvir outra vez. Pai, quando tu fala comigo, eu sinto a tua presença, eu sinto que vem como um fogo queimando aqui tudo por dentro. Deus, Pai, eu acredito. Eu sou ninguém. Pai, eu preciso tanto te contar Da minha vida e te mostrar Tudo, meu Deus, rei meu Mas Pai, eu sei que eu não mereço Ter você com os meus defeitos Mas eu preciso te ouvir outra vez Pai, quando tu fala comigo Eu sinto a tua presença Eu sinto que vem como fogo Queimando aqui tudo por dentro Trazendo a paz que nesse mundo não tem Pai, sem você Eu aqui não sou ninguém Não sou ninguém, pai